Quando surge ao viver de imponente, galera quem não for inscrito no canal se inscreva, deixa seu like, os seus comentários é muito importante para o crescimento do canal e não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo, é muito importante para o crescimento do canal, é isso aí Hoje falaremos de Francisco Ortega, lateral do, da Argentina, né, foi convocado para a seleção, já já eu volto, roda a vinheta DJ Voltamos galera, é isso aí, o Palmeiras avançou nos últimos dias, né, nas conversas e agora alinha os detalhes finais para garantir a contratação do lateral esquerdo Francisco Ortega do Vélez, né, já inclusive o acordo, há um acordo, né, verbal, né, entre verdão e jogador argentino, né que recentemente foi convocado para a seleção olímpica sub-23, né, observado há meses pela comissão técnica do Alviverde, né, Ortega que também pode atuar como meia-esquerda, né, está em fim de contrato com o clube argentino até junho de 2021 por isso, é, caminha para chegar sem custo em agosto no futebol brasileiro, né É, vamos aguardar aí, né, é, aos 22 anos e recentemente colocado na mira do Internacional Francisco Ortega foi revelado nas categorias de base do próprio Vélez, onde estreou profissionalmente em 2017, né Atualmente no elenco comandado por Abel Ferreira, né, conta com dois laterais de esquerdo Martinhas Vinhas, né, que está valorizado no mercado da bola, né, e Vito Luiz que, na minha opinião, não tem condições de ser titular no Palmeiras, né O treinador português pode contar ainda com o zagueiro Renan, que já atua lá na lateral esquerda, né Mas vamos aguardar aí, né, o fechamento aí, é, é um, ele joga tanto na lateral esquerda como meia-esquerda, né Vamos desenrolar aí dia 1º de agosto, se der tudo certo, ele estará no nosso verdão Galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários É muito importante para o crescimento do canal E não esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo É muito importante para o crescimento do canal Galera, muito obrigado, amigos, muito obrigado Que Deus abençoe a todos E fiquem todos com Deus, amém